Eu sou a Andrinha Sargentelli, estou aqui para fazer um convite para você, que assim como eu, é apaixonado ou apaixonada pelo samba. Chousaço do Walter Fernandes. Vai ser no dia 8 de novembro, cai numa sexta-feira. O Ópera São Paulo e Moema vai bombar. Você não pode perder. E ainda de quebra, participação especial do Vertentes do Samba. E também eu vou estar lá numa pontinha deliciosa com as mulatas que não estão no mapa. Imperdível. O cantor é top. Eu assino embaixo. Walter Fernandes. Decora esse nome. Vai. Reserva o ingresso. Liga para o Ópera.